Adobe InDesign CC medindo objetos Então assim, independente de quantos objetos ou de quais objetos você tem aqui Por exemplo isso aqui, a gente sabe que na hora que você cria um objeto você pode determinar o tamanho dele Como eu acabei de mostrar pra você Ou quando você clica você já sabe, né? Beleza Só que assim, vai acontecer muito aqui de a gente importar, trazer pra cá imagens, fotos Mas como assim? Tem como trazer imagens pra cá? Tem, menu arquivo, place Vamos ter uma aulinha só sobre isso aqui, tá? Mas eu vou lhe adiantar, digamos aqui, ó Não sei que é um logotipo aqui Não, vou pegar a pasta Pasta Pictures Por exemplo, essa imagem aqui Open Então aqui, ó Ah, eu quero saber qual é o tamanho dessa imagem Bom Se a gente olhar aqui Ele tá mostrando pra gente, né? Largura por altura Ok? Ah, mas eu quero saber quanto é que dá daqui até aqui Ou por exemplo, só largura do celular, então Ok? Então nós temos uma ferramenta chamada Medir Medir Objeto Ferramenta Medir Então basta que você pegue essa ferramenta E você clica Deixa eu aproximar mais aqui O control mais O nosso zoom Então agora é o seguinte Eu vou clicar aqui Bem aqui assim Puxo e arrasto Ó, clico Sem soltar então Eu vou dizer até onde eu quero Quero daqui até aqui Aí está, ó 33,8 milímetros Tá? Nesse caso Nessa imagem Agora Bah, mas e como é que está milímetros? Porque aqui na régua Como nós vimos antes Ele está em milímetros Se você deseja que fique centímetros Colocamos centímetros A mesma coisa pra régua vertical Então agora Ele já me deu em centímetros E quanto é que daria então Digamos daqui Até aqui Então basta puxar aqui Quanto? 6,15 centímetros E aqui Ele teve um ângulo Está dizendo aqui Teve um ângulo de menos 125,8 graus Porque, ó Eu trouxe essa linha inclinada Eu não trouxe ela Digamos bem retinho Entendeu? Aqui, ó E se você deixar a tecla shift Pressionado Ele vem bem retinho No ângulo de 90 graus Tá? Ou na horizontal Zero Então aqui Ele está dizendo que Daqui até aqui Tem essa medida Com ângulo de tantos graus E daqui até aqui Tem tanta medida Com ângulo de tantos graus Então a ferramenta medida É só pra isso Você consegue medir Os objetos Que você tem aqui De acordo com o tamanho Que ele já está na tela Claro Tá? Então é interessante isso Você consegue determinar Certas medidas Pra você poder usar depois Em algum trabalho Ou simplesmente Por curiosidade Pra você saber Ah, eu tenho um espaço aqui Me sobrou um espaço De texto Por exemplo Daqui até aqui Sei lá De 7 centímetros Então eu vou ter que achar Uma imagem De 7 centímetros Pra colocar ali Um exemplo Tá? Então essa ferramenta Medir objetos Aqui do InDesign Ela é igualzinha Do Adobe Illustrator Também Certinho? Então é isso aí Pratique Vejo você agora No nosso próximo tutorial Tchau